Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão de crédito rotativo. Muitos clientes, muitos membros estão caindo nessa armadilha de pagar o rotativo. E vocês não sabem o tanto de juros que tem. Eu vou mostrar um cálculo aqui que vai deixar você assustado referente a isso. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, dentro do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda e Companhia. O cartão de crédito é o principal meio de endividamento dos brasileiros que acabam caindo no rotativo. Quando há pagamento do valor mínimo da fatura, entenda o que fazer para não se enrolar cada vez mais. Quando o orçamento aperta, falta dinheiro ou algo inesperado acontece. Pagar o valor mínimo da fatura do cartão de crédito parece ser o único caminho encontrado por muitos brasileiros para segurar as pontas do orçamento. Segundo dados da CNC, Confederação Nacional do Comércio, 77,7%, se a gente enredondar, 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Entre essas parcelas, 88,8%, ou seja, 89%, afirmam que o cartão de crédito é a principal dívida. E não importa a renda. As dívidas do cartão de crédito têm um peso maior no orçamento dos brasileiros. Baixa renda, mas elas também são a principal dor de cabeça daqueles que recebem mais de 10 salários mínimos, segundo a pesquisa. Pagar o mínimo da fatura pode até parecer que alivia o orçamento em determinado mês. O problema, porém, chega depois. Ao pagar o valor mínimo da fatura, são aplicados juros no valor que você deixou de pagar. E esses juros são bem altos. A taxa média do rotativo é 355% ao ano, segundo dados do Banco Central de fevereiro de 2022. Isso quer dizer, só para que você entenda, 355% ao ano, nós estamos falando de quase, vou redondar, é 29,53%, eu vou redondar 30% ao mês de juros do rotativo. Mas isso é uma loucura, só para você ter uma ideia, em outras palavras, considerando essa média, se você deixasse pagar 200 reais em uma fatura, essa dívida seria 710 após um ano, se você deixasse que mil reais caíssem no rotativo, essa dívida viraria, então, 3.550 no mesmo período. Então, se você pegar, por exemplo, 200 reais, 200 reais vezes 385%, eles pegaram, então, se você ficasse devendo durante um ano, lógico, você vai para a SPC, vai ser, dependendo do valor aí, você já estaria todo ferrado com essas dívidas. Mas, usando essa base que eles estão usando aqui, 200 reais em um ano, você multiplica por 355%, é o valor que você pagaria dessa dívida em um ano. Mas, se você pegar 325 dividido por 12, vamos falar 29,58, vamos calcular exatamente esse valor, esse percentual sobre o valor. 200 reais vezes 29,58% teria 59 reais de juros naquele mês, então, 200, ele iria para 259,16 naquele mês. Agora, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você paga o rotativo, mostrando aqui na conta, para você entender direitinho, além do que eu já estou mostrando. Então, vamos falar de uma dívida de mil reais, tá? Então, você herdou aqui desses cartões mil reais de dívida. Então, você foi lá, comprou por impulso, estava precisando daquele produto e passou lá na frente do shopping, uma bolsa bonita, foi lá, pagou mil reais no produto que você queria. Comprou mil reais, esses mil reais vai vencer naquele vencimento da fatura, que ela pode chegar a te dar até 40 dias para pagar a fatura, que é isso que faz com que você tenha aquele interesse de querer comprar pelo prazo que você recebe do seu cartão de crédito. Então, tem uma data de compra, um dia bom de compra e o dia do corte da fatura. Então, você comprando na data exata, na data certa, você pode ganhar até 40 dias para pagar a fatura. Pois bem, chegou naquele vencimento, tá? Ah, eu vou usar como referência, 30 dias, mas como eu acabei de falar, pode chegar até 40 dias, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, que nós estamos hoje no dia 26 de novembro e até o dia 26 de dezembro teria o vencimento do seu cartão. Vamos supor que seria dessa forma, tá? Então, você gastou mil reais, chegou naquele vencimento, você não paga. O que acontece? Começa a rodar os juros e quando tem um outro corte da fatura, que seria então dia 26 de janeiro, ele já te cobrou juros diário, multa de atraso, 2%, né? E, no caso, recalculou o valor. Então, esses mil reais, vamos supor que o juros seja esse, que o Banco Central divulgou. Então, você teria aí, por exemplo, mil reais. Eu vou julgar aqui 15% do rotativo, que é o que eu vejo na minha fatura, 150 reais mais os 2%, tá? Então, mil reais vezes 2%, então nós teríamos mil reais vezes 2%, 20 reais, mais o valor de 15% dos juros rotativos que eu estou usando na minha fatura, tá? Então, mil reais vezes 15%, 150 reais mais 2, no caso, mais 20 reais. Então, 150 reais de outro ativo, mais 20 de multa, então um total de 170 reais. O que aconteceu? Então, os seus mil reais foi para 1.170, tá certo? Pois bem, esses 1.170, ele joga para o próximo mês, ou seja, dia 26 de janeiro, você tem que pagar esse valor, tá certo? Vamos supor que você se apertou, né? Você não consegue, então, pagar esses 1.170. O sistema, ele calcula de novo, de novo, os juros do rotativo. Ele calcula dos 1.170, ele vai jogar, então 1.170 vezes 2%, 23,40. Então, 1.170 vezes 15%, 175,50. 175,50, tá? 23,40 de multa, mais 1.170, tá ok? Então, a sua dívida já está em 1.368. Esses 1.368, ele não vai te dar mais possibilidade de pagar mínimo, tá? Você vai ter que pagar o valor total, que ele só te refinancia uma vez, e aí no próximo tem que pagar o total. Então, aqui já teve um refinanciamento, segundo, você não tem como pagar mínimo mais, tem que pagar esse cheio, tá? Mas, isso daqui eu fiz baseado apenas em uma compra, a um saldo só de mil reais. Só que não funciona assim. A pessoa tem um cartão de crédito, ele compra aqui, compra aqui, compra ali, parcela em dois, em três, em quatro, em cinco, e aí começa a não querer parcelar mais, então vai chegar o quê? A fatura daquele mês que ele comprou, parcelado, por exemplo, 300 reais no mês, mais o rotativo que ele está devendo e acima virando uma bola de neve, tá? Mas vamos voltar nessa conta aqui. O cara tem que pagar 1.368 e 90 centavos e ele não tem esse dinheiro. E aí o que vai acontecer? O sistema vai calcular de novo o refinanciamento e ele vai refinanciando até a pessoa pagar a dívida. Então, como ele não está pagando a dívida, o sistema vai calculando os juros. Então, aqui ele pode chegar, nesse caso, a 1.600 já e vai cada vez mais refinanciando 17%. Dois de multa e mais quinze de juros. Se calcular a média do Banco Central, 30% aqui, aí realmente estava dobrado o valor. Então, neste caso aqui, ele vai cada vez mais refinanciando. Então, se eu pegar, por exemplo, vou pegar aqui 17%, 17% vezes 12%, estou falando de um juros do rotativo de 204%, abaixo do que o Banco Central informou aqui. Então, R$1.000 vezes 204%, estou falando de R$2.040. Então, o cara estaria devendo R$3.040 em um ano com uma dívida de R$1.000. R$1.000, ele devia, já estar devendo R$2.000 mais R$3.000. Então, neste caso aqui, virou uma bola de neve. Então, como evitar isso? Como eu sairia dessa situação? Antes de você deixar que aconteça o refinanciamento, o segundo refinanciamento talvez, o interessante é você ligar na central de atendimento do cartão ou no gerente da do banco e informar que você gostaria de parcelar a dívida do cartão, porque você não consegue pagar o mínimo. Então, por exemplo, vamos supor que você deixou acontecer que venceu lá no dia 26 de dezembro, você não tem condições de pagar aquele valor. Então, já começa a ficar um, dois, três, quatro dias de atraso, já tem uma multa de 2%. O que você vai fazer? Você vai falar com o gerente para parcelar essa dívida. Então, você vai poder, aquela fatura, geralmente o banco já faz isso, ele te manda uma opção de parcelamento. Então, você vai pegar aqueles R$1.000 e vai pedir para parcelar em 12 vezes de R$100, R$1.000 e R$101, R$102, R$105, porque os juros do parcelado geralmente é R$2.30, R$2.40. Olha a diferença de 17% para R$2.3, R$2.4. Então, geralmente a fatura do parcelado é essa. Sempre o parcelado, os juros é menor que o votativo. Então, a sugestão que eu dou para vocês é não deixar que aconteça o refinanciamento. É você ligar, antecipar a central ou na própria fatura já vem o parcelado e você dá a opção ao parcelado do que é o rotativo. Então sempre você vai fazer o quê? Pegar a menor taxa que está disponível para você. Neste caso, o parcelado é a melhor solução. A melhor solução é na verdade você pagar à vista. Você não tem condições de parcelar, então você comprou no rotativo, que deu lá 45 dias, 40 dias, você vai lá e paga no vencimento. Não tem condições de acontecer algum problema financeiro, então você tem uma outra opção, que é fazer o parcelamento. E no parcelamento o juros é menor. Então você evita pagar esses juros abusivos, absurdos, para a instituição financeira. Então sempre o parcelado é a melhor opção para você. E aí sim você se organiza a não acontecer de novo. Então se você já viu o apuros que você está passando, sufoco que é pagar a fatura do cartão de crédito, não deixe que isso te consuma. Basta você dar uma freada e falar, agora chega. Eu vou pagar a fatura e vou sempre comprar aquilo que eu posso pagar. Não aquilo que seus olhos estão vendo pedindo para que você compre. Se você tem condições de comprar e pagar, ok. Não tem condições, não compre. Porque todo ano, gente, é a mesma coisa. A pesquisa é... O consumidor fala que o cartão de crédito é o vilão. O cartão de crédito é o problema. O cartão de crédito é isso. Mas por quê? Porque a pessoa não tem educação financeira. Se a pessoa tivesse educação financeira, ela não cairia nas armadilhas do cartão de crédito. E quais são as armadilhas do cartão de crédito? Não é o cartão de crédito em si. É a instituição financeira. Você compra no cartão de crédito, por exemplo, mil reais no rotativo, a instituição já te manda uma proposta para você pagar a dívida sem estar atrasada, parcelando a fatura. Aí o cara aceita isso e eles retiram o limite. Retiram o limite ou diminuem o limite do cliente ou deixam o limite, ele faz com que o cliente se endivida mais ainda. Eles dão opções para o cliente que não estão precisando. E os clientes que estão precisando, eles acabam colocando uma outra estratégia. Então não entra nessas ondas. Se você tem condições de pagar parcelado, pague parcelado. Se você tem condições de comprar rotativo, compre rotativo. Se você tem condições de comprar vista no cartão de crédito pagado daqui a 30 dias, faça isso. Mas se organize financeiramente para não deixar acontecer isso que está acontecendo, que é fazer com que o cartão de crédito seja o vilão nas suas mãos. E você sabe muito bem que cartão de crédito nas suas mãos tendo benefícios é maravilhoso. Quantos de nós já estivemos no SPC, queríamos ter o cartão de crédito, não podíamos ter porque estava com o nome sujo. E aí quando a gente consegue, nós jogamos para fora aquilo que a gente conseguiu. Então evite acontecer isso. Faça direitinho o seu planejamento financeiro para você não cair nessa tentação e ficar devendo para a instituição financeira usando o rotativo como ferramenta. Aqui no canal Cartões de Crédito da Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ajudado vocês aí em frente ao assunto. Vamos para um abraço então. Ana Cristina, um grande abraço. Irmão Natan, um grande abraço. Nisse Maria, um grande abraço. Luiz Miguel, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto